Olá você está no canal Hot Top Notícias, venho para esta notícia, influencer morre em Ushuaiana na Argentina, atingido por um bloco de gelo em uma caverna proibida para visitação no Parque Nacional Tierra del Fuego. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Denis Cosmo Marin morreu nas proximidades de Ushuaia na Argentina após um bloco de gelo se romper do teto de uma caverna e atingir seu corpo. Denis era de São Paulo, publicitário e tinha 37 anos. Segundo ele relatava nas redes sociais, estava há quase quatro anos viajando de Kombi pela América do Sul com sua gata de estimação, batizada de Lince. O acidente com o paulistano foi em uma área de acesso proibido conhecida como Cueva de Gimbo ou Caverna de Gelo, dentro do Parque Nacional da Tierra del Fuego. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o grupo avança para o interior da caverna. As imagens também mostram uma placa onde se lê, alerta, não entre. O brasileiro tinha um perfil no Instagram chamado Odicombe, onde se apresentava como contador de stories e mensageiro natural de coisas naturais. Além disso, dizia que estava em busca de autonomia. Na página dele, que tem mais de 3 mil seguidores, o publicitário costumava dividir diariamente suas experiências durante as viagens e chamava atenção por levar junto a gata Lince. Denis passou por cidades do estado do Rio de Janeiro, da região sul do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai. Na última semana, ele chegou a compartilhar vídeos e fotos do Ushuaia, inclusive de caminhadas feitas já na Tierra del Fuego. A Comissão de Auxílio do Ushuaia, um grupo civil dedicado a resgates na região, publicou um comunicado nas redes sociais alertando que o acesso a esta caverna é proibido devido ao perigo representado pela possível queda de gelo ou pelo colapso da caverna, situação que está indicada no outdoor perto da caverna. É gente e infelizmente ele acabou perdendo a vida, desrespeitou o aviso e acabou acontecendo esta tragédia. Uma pena fica de alerta muito triste. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!